Ok, so what you got Ela só quer me comer de mão Eu também quero, mas aqui não Desenho gostoso, eu sou Um papo improvisou O meu peito lá to call Decido me happy Animal, eu não sou my baby She got me crazy Got me sexy And love is like Magic weight, baby E se liga só De muita gente a reparar Eu falo sério Levan, baby Tira-me de aqui Não importa, vai valendo o teu critério Chocolate com pimenta Um chulé Com catiga Mas que tomo Na tua lama Ela fala sempre assim Muito critical Elas querem Baby não pode não parar Ou suspiro das mar, a tua cara tá a mostrar prazer Eu não quero nem falar, eu prefiro sobejar Vale a pena que eu não vim lá pra ver Sexo marginal Fica entre nós baby Mas que a mulher é golosa Vai com calma, vais-te machucar toda Calma só, relaxar é bom Ela já disse que será teu critério Tem calma baby, relaxa só Ela já disse que será teu critério Curte-te a música Elas querem Bebe não pode não parar, o suspiro tá animado A tua cara tá a mostrar prazer Eu não posso nem falar, eu prefiro sobejar Vale a pena continuar pra ver Uh, isso é legalize Isso é good enough Hoje eu tô contigo e vejo uns cabelos És beautiful enough In all my steel Casual striptease Yes, let it go Come on no bum Vamos degular Sai do chão Yeah And so fly Come on que a bola mexe Lucky more fees Monkeys Fim sem doce mel Desliga o seu riso Mas ela tem chocolate Chocolate Com pimenta Com chulé Com pratinga Mas que tombo Na tua lama Eu aceito ser mistério O teu jeito Mas eu sou Isso é muito Com precisia Com precisia Out, out, out Out, 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 out